Conta pra mim, bebê, se a tua segunda-feira tá brava, tá brava? Por que a minha tá brava? Eu sou a Joyce Rodrigues do Canal Ler, até amanhecer e hoje eu vou trazer pra vocês um caso que foi indicação de uma inscrita aqui do canal é a Maria Fernanda Souza, deixou o comentário dela no vídeo da Vanessa Gillen eu vou trazer o caso pra vocês da Mariana Tomaz, uma estudante de medicina de 25 anos e um homem chamado Johannes, que na verdade não era tão desconhecido assim principalmente em um determinado nicho da internet então fiquem aqui comigo, que esse caso foi rendendo a gente comecei a pesquisar e ele foi rendendo, rendendo, rendendo eu falei, meu Deus, é muita coisa então já aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo que é bastante importante se você costuma me assistir e ainda não é inscrito no canal, ainda se inscrevam e sigam também no Instagram, no arrobaJoyceRodriguesOficial que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo tanto aqui como vlog, tivemos vlog ontem então se você não assistiu ainda, vai lá no canal pessoal que já tem vlog lá pra vocês então agora, gente, eu vou chamar a vinheta e a gente já vai começar a contar esse caso, tá? e sim, são um caso é um caso que vai juntando com outro caso com outro caso, com outro caso tenso Penny e Jack vinheta eu nem sei sobre quem falar primeiro se eu falo primeiro da pessoa vitimizada que teria sido então a Mariana Tomás de Oliveira ou se eu começo falando de Johannes Dudek porque eu não sei assim é realmente foi uma pessoa que foi passando de forma invisível e ninguém conseguiu enxergar todos os problemas dessa pessoa e aí a gente entra numa outra coisa eu sempre converso com vocês aqui a cada caso e peço pra que as mulheres, as meninas, as mocinhas, as adolescentes tomem muito cuidado na hora de se encontrar com pessoas pesquisem pra saber quem é só que acontece que mesmo se a Mariana quisesse fazer isso ela não poderia ela não conseguiria ter nenhuma informação sobre Johannes Dudek porque era um homem com mais de 20 processos, tá? algumas fontes diziam 20 outras 25 tinham alguns arquivados e a maior parte deles corria em segredo de justiça olha o tamanho deste problema então agora eu vou falar um pouco sobre a Mariana pra gente conhecer a Mariana que mesmo sendo vitimizada basicamente acabou no banco dos réus foi assim muito, mas muito chocante assistir a pedaços desse julgamento então eu vou começar a falar um pouco dessa moça Mariana Tomás de Oliveira ela nasceu no ano de 1997 eu não consegui achar a data certinha de nascimento dela mas era a irmã mais nova de um rapaz chamado Gustavo e pelo que eu entendi como não é falar da idade do Gustavo gente, esse pelo que eu entendi é porque esse processo também, por incrível que pareça corre em segredo de justiça então eu fiz um trabalho aqui em Hercúleo pra conseguir aqui algumas informações e todas extremamente embasadas, tá bom? que fique muito claro isso aqui todos na cidade de Lavras de Mangabeira no Ceará e a mãe dele tinha o sonho de ter mais um filho ela já tinha passado ali por algumas perdas ela tinha tentado algumas vezes engravidar mas não tinha conseguido sucesso ela também, segundo o próprio Gustavo já tinha desistido também achava improvável acontecer devido também à idade que ela estava então ela achava que ela não conseguiria mais engravidar mas ela ainda tinha esse sonho de ter um filho ela não sabia dizer se ela queria menino ou menina pra ela isso não fazia diferença e um belo dia ela descobriu que ela estava grávida então quando aquilo aconteceu o Gustavo basicamente achou assim que era um presente gigante e ele ficou muito feliz quando a irmã dele nasceu que então é a Mariana só que a diferença de idade deles era relativamente grande então ela passou a ser filha do pai e também um pouquinho filha do irmão então teve aquela criação extremamente protegida ela sempre foi uma menina muito protegida muito bem orientada e também sempre acabava assim escutando as pessoas e tendo muita cautela dentro da vida dela muitas pessoas questionaram eu percebi que questionavam muito o fato dela ter estudado em outras cidades ainda muito jovem e o irmão explica o irmão dela explica em uma entrevista que ele deu pro portal de notícias diário do sertão onde estava acontecendo uma manifestação e ele deu uma entrevista então dizendo que na verdade eles sempre buscaram o melhor pra ela as melhores escolas as melhores condições ali pra ela aprender ela sempre foi uma menina que gostava muito de estudar então ela acabava muito tempo em Fortaleza onde ela acabava tendo acesso ali de repente a escolas melhores cursos melhores porém quando ela chega à idade onde ela termina o ensino médio ela queria mesmo fazer medicina só que pra fazer medicina ela teria que mudar de cidade e por um período relativamente longo o irmão conta que quando ela se forma ela não podendo ali cursar medicina porque não tinha uma faculdade ali um pouco mais próxima ela acaba então entrando pra Odonto onde ela fica ali um período ou dois e depois ela simplesmente consegue passar numa universidade mas ela passa numa universidade em João Pessoa e isso seria uma mudança muito grande inclusive a família nem estava muito preparada mas deu todo o apoio possível pra ela então o irmão muito super protetor foi lá escolheu uma casa muito próxima da universidade onde não pegou aluguel mais barato pegou uma casa de aluguel até relativamente alto e ela tinha à disposição dela muito conforto tanto na parte de morar então ela morava num lugar seguro ela morava num lugar bom e também muitas das vezes mesmo que tinha sido acordado que ela usaria ônibus pra ir e voltar da universidade o irmão o pai e a mãe sempre deixavam ali um dinheiro pra que ela pudesse fazer certas viagens principalmente na hora de voltar pra casa usando Uber ela era uma moça conhecida na faculdade e também com os amigos dela tanto homens quanto mulheres sendo uma pessoa sempre muito afeita a causas ela era muito sensível a causas com mulheres não dá pra gente dizer que ela era uma pessoa feminista mas ela estava sempre alertando as amigas porque o próprio irmão dela alertava muito ela dizia pra ela Mariana quando é que você vai acordar e enxergar a maldade do mundo e esse tipo de conselho que normalmente as pessoas mais velhas acabam dando pra gente e que os jovens costumam não ouvir mas ela ouvia então ela repetia esses conselhos pros amigos inclusive quando ela pegava um Uber segundo o irmão dela e o Uber mudava a rota por algum motivo não pegava um caminho que ela estava acostumada a fazer pra voltar pra casa ela compartilhava a localização dela com familiares e com amigos então ela era extremamente precavida isso foi uma coisa que se encerra em fevereiro de 2022 ela entra na universidade em 2019 então ela estava no sexto período até chegar março deste ano quando em fevereiro depois ali que passa o carnaval ela acaba passando o carnaval com a família leva também alguns amigos da família segundo o próprio irmão e depois disso vida que vai se seguir ela vai voltar pra universidade ela fala pro irmão que não tinha pretensão de voltar mais pra cidade dela e também não queria mais sair de João Pessoa porque ela estava amando aquela cidade ela disse que aquela cidade tinha ganhado o coração dela e era lá que ela queria trabalhar depois de se formar ela queria trabalhar lá o irmão conta que foi ele que levou ela até João Pessoa onde ela ficou morando e tal mostrou a universidade pra ela e disse que imaginava um dia buscá-la formada e não buscada a forma com que ele teve que buscar e é nessa hora que a gente vai conhecer uma pessoa chamada Johannes Dudeck e quem era Johannes Dudeck não é falado em muitos lugares como eles se conheceram mas durante as audiências foi dito que eles se conheceram pelo Tinder isso eu escutei da própria promotora que estava lá fazendo audiência de instrução então parece que eles se conhecem em fevereiro pelo Tinder conversam um tempo pelo Tinder e um determinado dia de fevereiro ele a visita na universidade tudo bem eles conversam um pouco e depois eles vão voltar a se encontrar e segundo o que ele disse se encontram na casa dela não existe provas não tem como provar não tem como ela se defender então ele pode dizer muitas coisas porque ele não deu esse direito para ela de poder se defender e aí é que vai entrar a parte que é mais complicada porque na terceira vez que eles se encontram ele morava num lugar chamado Cabo Branco e as últimas imagens que se tem então dessa moça viva da Mariana Tomaz Viva é uma imagem onde por volta de meia-noite do dia 12 de março de 2022 a câmera de segurança registra ali por volta de meia-noite e onze ela chegando com uma garrafa tá de bebida e essa garrafa rapidamente é entregue para o Johannes eles teriam ido a um restaurante e ido depois né posteriormente a isso para a casa do Johannes depois disso a última imagem né que é gravada nessa câmera de segurança é do próprio Johannes saindo do apartamento deixando a porta aberta ele estava vestindo bermuda e camiseta e deixa a porta aberta ele ainda estava aguardando o Samu e aí a gente vai tentar entender o porquê que ele estava aguardando o Samu segundo o que foi noticiado primeiramente foi o seguinte Mariana Tomaz teria sido encontrada na casa do Johannes e o Johannes teria ligado por 12 vezes isso ele repete diversas vezes e muito provavelmente deve ter sido provado não deu para assistir o julgamento todo porque ele está em pedaços mas ele teria então ligado sim para o Samu mas isso teria sido num intervalo de tempo assim muito curto foi ligação em cima de ligação encontram então a Mariana uma estudante de 25 anos caída no chão entre duas camas de solteiro que depois ele vai explicar que ele uniu duas camas de solteiro para formar uma cama de casal e nessa nesse meio aí de cama assim é como se a cama tivesse sido afastada ela tivesse caído assim no chão o Samu tinha paramédicos tinha um médico porque ele já tinha ligado e relatado que ela estava tendo convulsões uma convulsão atrás da outra segundo ele ela teria tido oito convulsões e ele teria ligado incessantemente para o Samu perguntando o que fazer e a única coisa que eles disseram para ele fazer era checar os batimentos cardíacos dela e também deixá-la quieta que eles já estariam chegando acontece que isso serviria também depois para ele como desculpa quando acontecesse uma perícia no corpo quando o laudo pericial da Mariana saísse Mariana era de uma família influente ela era prima de segundo grau do Eunício de Oliveira que era chefe do Senado foi chefe do Senado então todo mundo conhecia ali aquela família então quando isso tudo acontece eles entram em contato com a família contam que recolheram ela naquela situação que ela estava então no Instituto Médico Legal e a família automaticamente vai ao encontro da Mariana reconhecimento de corpo e tudo mais acontece que o próprio Johannes ele tinha a versão dele olha nós namorávamos na verdade a primeira versão é que eles namoraram namoraram por um mês e isso não tem provas sobre isso tudo indica ali incluindo amigos que eles teriam se encontrado por no máximo três vezes mas tudo indica que foram apenas duas vezes e que ela teria relatado que ele pareceu estranho para ela porque logo assim que eles se conheceram ele quis partir para uma coisa mais íntima e ela achou que aquilo não era uma coisa muito legal mas que ela estava conhecendo ele então ela conta para as amigas tinha contado também para algumas pessoas ali do convívio dela que ele era um empresário que ele tinha 31 anos era uma pessoa resolvida na vida e tudo mais só que acontece que tinham muitas coisas sobre ele que ela não sabia e ela também não poderia saber como eu disse para vocês tudo que tinha sobre a vida do Johannes ou tinha sido arquivado ou ocorria em segredo de justiça e aí a gente vai começando inclusive a polícia também vai começar a descortinar esse caso justamente por isso primeiro que eu já adianto para vocês esse cara não tinha que estar solto segundo olha só como nem sempre a gente consegue pesquisar tudo sobre uma pessoa quando o irmão dela chega então em João Pessoa chega no IML ele recebe a notícia de que ela vai precisar passar por mais exames porque existia ali uma certa desconfiança o delegado desse caso também chamava Johannes o delegado Johannes diz para ele que ele precisa guardar porque na verdade eles poderiam estar lidando com outra coisa não uma morte natural mas sim ela sim ter sido assassinada e que eles estavam dentro de uma investigação eles estavam iniciando uma investigação ele fica na verdade assim até um pouco aliviado o irmão dela porque o que disseram para ele foi que ela teve oito convulsões e ele disse que isso era impossível como uma estudante de medicina ela estava sempre fazendo muitos exames isso é o que ele diz e que ela nunca tinha tido uma convulsão na vida enfim ele teria dado ali vários motivos que corroboravam o fato dela não ter tido convulsões e o que a perícia no final apurou e saiu no laudo foi o seguinte que ela teria morrido de asfixia também ela tinha lesões sérias lesões muito mas muito agressivas na sua região íntima incluindo vamos colocar ali a parte vaginal obviamente e também a parte anal isso também com material biológico então assim não tinha como tinha sim o raio do sêmen ali então eles sabiam que alguma coisa tinha acontecido e pelo aspecto físico ali do que eles puderam apurar não parecia ter sido consensual porque ela estava muito machucada então eles decidem pedir alguns exames incluindo urina ela estaria totalmente fora de si no momento que tudo aconteceu e por que que eu estou falando isso depois né quando aconteceram as oitivas já com todos os laudos em mãos eles descobriram que ela tinha uma alta quantidade daquele pozinho branco no seu sangue como se ela tivesse tomado uma alta dose exatamente naquele dia então não dá para saber se não foi uma coisa que alguém fez para ela se o próprio Johannes não poderia ter feito isso com ela quando eles descobrem isso que não foi não demorou muito eles tinham pedido já antes exames para ele como por exemplo eles pedem alguns exames como sangue urina alguns exames ali só que ele tinha se negado a dar ele não quis e ele alega depois que ele não iria ceder material biológico material genético para que a polícia ficasse em posse disso quando ele nem sabia pelo que ele estava sendo acusado então eles conseguiram concluir isso da parte da moça da Mariana mas dele não dava para ter certeza então não dá para ele nem dizer que os dois fizeram uso disso juntos porque não tinha como provar se ele tinha ou não isso no sangue só que em nenhum momento até descobrirem esse exame ele teria dito que ela estava em algum estado alterado vamos falar dessa forma o laudo também apontava algum material biológico nas unhas e que o material também encontrado na região íntima tanto de um lado quanto de outro era o mesmo tipo então era a mesma pessoa era o mesmo sêmen e aí vocês devem estar se perguntando tá mas ela estava com essas coisas mas quem garante que foi o Johannes acontece que pelo tempo e pela forma com que ela foi encontrada pelo Samu ali caída no chão e tudo mais as câmeras de segurança do prédio assim como registraram a entrada dela a saída dele a chegada dos paramédicos também registraram que ninguém além dos dois teriam entrado naquele prédio então não foi outra pessoa tá quando eles encontraram e começaram os exames tinha vestígio de sangue pra vocês terem uma ideia na região íntima dela então assim não tinha acontecido outra pessoa porém ele também já tinha se negado a dar material biológico pra fazer essa comparação segundo ele ele não sabia pelo que ele estava respondendo segundo a promotora ele sabia sim e aí é que a polícia vai procurar a ficha criminal dele teoricamente ele seria formado em administração de empresas tá o Johanny Dudek então a polícia começa a encontrar vários processos três deles ali configuravam Maria da Penha então eram ex-namoradas que teriam denunciado ele que tinha medida protetiva e inclusive uma das namoradas teria passado por uma situação muito difícil na mão dele no ano de 2020 quando ele teria colocado um artefato explosivo no carro do irmão dela então ele teria quebrado uma medida protetiva teve esse lance do carro e não era só isso tá além das três ex-namoradas porque eram três tá e aí eu vi muita gente questionando nas fontes como né ele tinha três namoradas em tão pouco tempo ele ia trocando assim de mulher e aí durante as oitivas eu soube que não é que na verdade ele carregava os três relacionamentos ao mesmo tempo aí a polícia começa a olhar tudo isso bom não tinha como ela saber né então também poderia ter sido algo como ela soube foi perguntar pra ele e de repente eles acabaram discutindo porque ela tinha material biológico nas unhas e sabemos por outros casos que muitas vezes quando isso acontece é sim alguma coisa relacionada a defesa uma pessoa que tenta se defender de alguma forma e a questão do que tinha na urina dela né daquele pozinho branco e tudo mais a polícia encontra no apartamento dele um saquinho tá na verdade não era um saquinho muito pequeno não era um saquinho relativamente ali grande que tinha esse pó dentro então quando a polícia chega pra olhar o apartamento dele eles descobrem que aquilo na verdade parecia o apartamento de um acumulador ele tinha coisas e lixos espalhados pelo apartamento inteiro o lugar era um lugar horrível só que assim o lugar que ela estava por mais que fossem duas camas de solteiro unidas ele estava relativamente organizado só que as pessoas queriam entender porque aquela bagunça no restante do apartamento né a polícia foi perguntando pra ele e aí ele disse que era uma medida de proteção pra ele mesmo que ele não era um acumulador depois a gente vai entender melhor essa parte então a polícia começa a ver que ele não tinha só essas questões de Maria da Penha na ficha dele não mas tinha diversos diversos processos tá de enriquecimento ele tinha ele respondia por enriquecimento ilícito ele também tinha pessoas como ele tinha uma empresa essa empresa dele era de reparos de acabamentos de apartamento sabe piso azulejo essas coisas e que na verdade ele era contratado por muitas vezes empresas escritórios coisas assim recebia e não entregava trabalho ele não aparecia pra entregar o trabalho e depois essas pessoas iam lá e processavam ele também teve um caso onde um consultório teria contratado ele pra fazer essa parte de revestimentos e ele simplesmente não apareceu pra trabalhar e depois de muitas ligações desse escritório ele foi até o local e teria agredido uma funcionária do local gente olha só o nível tá vocês estão achando que é pouco não é dentro desse enriquecimento ilícito né a gente vai puxando as fontes puxando as fontes puxando as fontes eu caí num lugar que eu vou dizer pra vocês que eu nunca achei que eu cairia dentro de uma pesquisa de vídeo pra vocês que foi em canais tá de jogos só que é um tipo de jogo diferente parece que é um jogo que rola dinheiro e tal que tem dentro do youtube claro que eu tô falando isso de uma forma vulgar tá provavelmente não é só isso só que esse cara já era conhecido na internet como lobo defy e aí é que entra né a coisa do disseram que foi isso porque que eu tô falando disseram que foi isso quando começaram a falar sobre esse enriquecimento ilícito eu vi que ele poderia ter dado golpes em pessoas comecei a puxar isso caí em canais no youtube como por exemplo de um que chamava tom games nft que teria feito um vídeo há 11 meses tá então 11 meses atrás antes do que aconteceu com a mariana onde ele dizia o seguinte que eles sabiam quem era o lobo defy que o lobo defy era um homem chamado johannes do deck e por que que ele estava dizendo isso dentro dessa desse grupo de canais muitas pessoas lidam com alguns investimentos que envolvem jogos e ele teria aberto um canal no youtube e esse canal ele servia justamente pra isso pra ele ter alguns seguidores e juntar uma galera pra comprar é mais ou menos assim pra vocês entenderem eu vou explicar tá talvez vocês saibam mais do que eu mas o que eu entendi foi isso você quer comprar um avião dentro do jogo e você pode lucrar com aquilo só que o jogo ele custa sei lá o avião ou o barco ou seja lá o que for custa 50 100 150 mil reais e depois parece que você tem como ali ter lucratividade com essas coisas como ele não comprava o que que ele fazia ele unia várias pessoas que o seguiam tá juntava aquele dinheiro então tinham pessoas que davam 10 tinha pessoas que davam 50 mil e depende tá do que ele ia comprar ou qual era a operação todos acreditavam que ele iria comprar aquele determinado produto pra que gerasse renda e assim eles começassem a ganhar acontece que numa tacada só ele conseguiu 100 pessoas 100 inscritos o canal dele parece que tinha 1500 seguidores e ele não aparecia então quase todos os canais que eu olhei o mais interessante foi o desse tom aqui que eu vi que explicava mais coisa depois se vocês quiserem ir lá no vídeo dele vou deixar a descrição aqui embaixo e ele já sabia quem era ele que o Johannes era o Lobo Defi então ele começou ali por que que ele sabia isso porque existia um vídeo que ele teria gravado muito bêbado ao que tudo indica estava muito bêbado e ele talvez achou que ele ia fazer toda a bagunça e que o rosto dele não ia aparecer só que acabou aparecendo bem de leve mas apareceu e o que ele mostrou ali foi um vídeo que ele deixou por pouquíssimo tempo e excluiu só que esse rapaz ele pegou esse trecho de vídeo e guardou e apresentou no vídeo dele e aí muita gente pode estar se perguntando e o que o Tom tem a ver com isso e o que o Tom está falando num canal de basicamente games está falando sobre isso acontece que quando ele junta 100 pessoas que não sabiam quem ele era ele nunca tinha mostrado o rosto antes eles dão dinheiro para ele e isso junta 800 dólares então você pega 800 dólares e converte para real isso vai dar milhões e essas pessoas estavam aguardando ele fazer as aquisições que foi o que eles teriam combinado só que isso nunca aconteceu depois dele recolher esse dinheiro ele teria fechado o canal de YouTube dele e depois disso todo mundo começou a fazer um movimento onde ele está e ele começou a ser exposto dentro desses canais dos canais que tratam dos assuntos ali que ele estava envolvido e as pessoas que se sentiram lesadas e de fato foram elas começaram a falar e começaram a procurá-lo é aí que ele abre o canal depois de um tempo e explica que ele não pode fazer muito vídeo e que na verdade ele não fechou o canal mas que ele foi roubado e que as pessoas teriam levado o computador dele as coisas dele e por isso ele estava com o celular apenas emprestado estava gravando aquele vídeo para acalmar as pessoas e que o dinheiro das pessoas estava preservado e que ele devolveria o dinheiro de todo mundo segurem bem essa informação as pessoas então começaram a conversar com ele e falaram cara então você devolve o nosso dinheiro devolvem o nosso dinheiro inclusive no canal do Citon fala assim tem um rapaz que ele fala poxa eu coloquei o dinheiro do tratamento de câncer da minha avó para fazer isso e ele está falando justamente isso que você não pode pegar o seu dinheiro e entregar na mão de pessoas que você não conhece que você não sabe o nome verdadeiro que você não sabe o rosto e mesmo que você soubesse se você está fazendo uma jogada dessa você já tem que ter como perdido ali você deu aquele dinheiro esquece e não espere retorno então achei muito interessante o vídeo desse rapaz e ele fez dois então nesse de 11 meses o Johannes já era ali apontado a cara dele quem ele era as pessoas lesadas foram lá e processaram então isso é uma coisa muito séria ele até comenta no vídeo que infelizmente as pessoas até foram até processaram mas que tudo a justiça no Brasil era um pouco lenta passado esse fato já sabiam que ele era o cara desse roubo lembra que tinha na ficha dele enriquecimento ilícito então segundo esse canal ele seria o tal Lobo Defy se é verdade ou não não sei assistam lá o vídeo que vocês podem ter aí a enfim né a impressão que vocês quiserem a impressão que eu tive é que de fato a pessoa que ele apresentou era mesmo o tal Johannes mas depois disso então né ele fica com uma grande quantia de dinheiro porque ele reabre o canal dele começa a postar vídeos incluindo esse que esse Tom acabou pegando um pedaço onde ele está bêbado ele parece ofender as pessoas que investiram tira sarro e fazer várias coisas ali que ofendiam as pessoas que ele lesou então olha só que tipo de pessoa que estamos falando e lá ele fala com muita propriedade ele coloca lá as coisas seus vídeos tem esse pedaço onde ele está bêbado então achei muito importante trazer isso e fui procurar isso a fundo tá porque não dá pra gente saber se isso é ou não objeto do processo não dá pra saber se um processo é paralelo tá rolando porque o processo corre em segredo de justiça mas esses canais se você jogar exatamente Lobo Defy você vai ver diversos mas procura nesse canal aí nesse canal do Tom que é Tom Games NFT tive até que olhar aqui porque eu olhei vários vídeos e ele grava então um vídeo de oito meses atrás que foi quando tudo aconteceu dizendo que além de todas essas coisas que ele fez inclusive ele já tinha citado a questão da ex-namorada que o irmão teve ali o artefato explosivo colocado no carro ele vem com a notícia de que ele tinha sido preso em flagrante por ter tirado a vida de uma estudante de medicina de 25 anos então essas notícias surgiram sim nesse segmento aí de games então vamos tentar entender aí como é que isso rolou né de uma forma de imprensa aberta pra uma parte ali mais de YouTube porque na imprensa aberta entrava só com um enriquecimento ilícito e que ele também não apresentava os trabalhos que ele vendia então ele acumulava ali processos e mais processos até que no dia que ele acabou colocando ali esse artefato no carro do irmão da moça ele acabou sendo preso e aí quando ele é preso ele teria feito um curso de como tratar as mulheres parece que era um programa que ele era obrigado a fazer talvez até pra não ter uma pena mais relevante ele teria feito esse curso tudo isso em 2020 tá e já depois em 2021 já tinha mais coisas acontecendo que era esse lance das pessoas procurando por ele sobre o seu dinheiro que teria dado na mão dele e também quem ele era de verdade e aí é que acontece o que aconteceu com Mariana a questão é que não tinha como essa menina saber de nada disso acontece que a internet ela é um mundo rápido então de repente alguém né poderia ter falado pra ela falado pra ela sobre o que ele fez com as pessoas também na internet e ela poderia ter descoberto aí alguma coisa sobre ele incluindo né nesse vídeo desse rapaz chamado Tom ele fala tá dessa ex-namorada então ela pode ter chegado e falado não esse cara não é um cara legal porque alguma coisa fez aquela situação acontecer porque uma ex-namorada dá entrevista então pra TV aberta e ela diz o seguinte na entrevista que ele sempre teve algumas manias e algumas alguns gostos particulares na intimidade estamos falando de uma prática chamada BDSM já falei disso ali em outros vídeos mas é uma coisa ali que pode se tornar uma prática perigosa durante o ato íntimo só que a própria Mariana já tinha dito pros amigos que ele teria tentado ali passar um pouco pra uma parte mais íntima e ela não gostou daquele comportamento só que ela estava asfixiada era um homicídio e a polícia queria entender o que aconteceu foram procurando e procurando e conseguiram todos os elementos necessários para aprendê-lo e ele tendo curso universitário ele era formado em administração de empresas eles colocam ele num presídio especial para pessoas que tem curso superior a questão é que quando acontecem as oitivas em maio em maio desse ano acontecem as oitivas o que seriam as oitivas é a tal audiência de instrução onde vai ser apresentado o caso e vão decidir se essa pessoa vai ou não a júri popular porque se trata de um crime de sangue então eles começam ali né todo o processo a juíza do caso conduz tudo tudo acontece ali na região de João Pessoa então as pessoas ficam ali tentando algumas informações o julgamento não foi gravado mas teve uma cobertura ampla do jornal local e vários trechos das oitivas e aí pasmem tá ele tem a capacidade de dizer que não aconteceu nada além né do início de uma relação porque quando eles começaram a partir de uma coisa mais quente uma preliminar ela começou a ter convulsões e que aquelas marcas e também de repente asfixia poderia ter acontecido porque ele estava tentando segurá-la para poder fazer as coisas que os paramédicos estavam pedindo para ele fazer como por exemplo checar a pulsação dela tá só que a gente está falando de asfixia ela foi asfixiada você não asfixia uma pessoa sem querer e eles começam também a falar muito do laudo e dizer que o laudo não poderia provar que ele teria que tinha acontecido né uma conjunção carnal não consentido porque aquele material biológico não era dele e que eles tinham que deixar a defesa dele trabalhar porque ele tinha ele tinha um perito contratado que estava refutando o laudo oficial porém esse perito contratado não foi levado muito a sério só que parece que também não tinha muito ali o que enfim não tinha muita coisa ali a se dizer porque estava ali gente tinha seme e tal como é que você vai rebater isso só se você tivesse cedido o seu material biológico para que fosse feita a comparação e aí nessa hora né a juíza diz para ele olha não você só conversa aqui comigo você me conta né tudo como é que foi passo a passo então ele narra gente passo a passo do que ele inventa na cabeça dele o que ele acha que aconteceu o que caberia né ali no ato no ato íntimo dos dois e acredite provavelmente a família estava sentada ali então você vê uma outra pessoa sendo descrita por esse rapaz né com atos totalmente assim diferentes do que as pessoas estavam acostumadas e ele vem e fala né para a promotora durante o depoimento ele choca demais a promotora porque ele diz que na verdade ela era adepta ao BDSM e não ele tá inclusive no apartamento dela tinham alguns brinquedos seguiram dormir com esse barulho gente ele disse que tinha essas coisas na casa dela tá então assim ele não apresentou isso para ela e que ela parece que teria experimentado com o ex-namorado dela uma vez tinha gostado muito que ela queria fazer com ele e foi uma foi um papo assim bem bizarro que ele contou lá ele disse que não tinha saído das preliminares porque ela começou a passar mal logo em seguida foram oito convulsões até finalmente o Samu chegar e que na verdade o que aconteceu ali foi acidental ele tentou segurá-la e ela tremia tanto que as camas que estavam unidas elas se separaram e ele colocou ela não caiu ele colocou ela no chão porque se ela precisasse de uma reanimação cardíaca ela teria que estar no chão então ele quis facilitar e também ela poderia estar machucada porque ele tentou segurar a língua dela várias vezes para que ela não pudesse se sufocar gente foi muita coisa mesmo só que ele disse que essa prática vinha dele quando na verdade já tinha uma ex-namorada que tinha relatado que isso era uma prática dele tá e não dela a juíza a juíza Franciluce Regiane de Souza ela conduziu todas as perguntas por mais ou menos uma hora e meia foi mais ou menos o que durou o depoimento dele tiveram discussões acaloradas também com a promotora a doutora Artemis e Leal Silva onde ele queria dizer que ninguém poderia que eles não estavam dando o direito dele de refutar o laudo quando o laudo estava cheio de coisas ali que eram inconclusivas e ela vira e diz então quem é que vai me dar esse laudo é o seu perito contratado o perito que a sua família contratou para fazer esse laudo para você ele vira para ela e diz você quer que eu consiga esse laudo onde que vocês que vão me dar esse laudo estão sendo totalmente desrespeitosos com ela chamando de você perdendo a linha mesmo então ali ela vai e faz outras perguntas e aí a juíza pergunta para ele por que a casa dele estava da forma que estava porque era incomum não era como a casa de um solteiro bagunçada era uma bagunça incomum muitos arquivos muito lixo muito acúmulo de papel por todos os lados nos cômodos e eles perguntaram o que era aquilo queriam saber o que era aquilo e aí ele vira para a juíza e diz que na verdade ele costumava fazer sangria na empresa dele de dois em dois dias e que tinha sempre muito dinheiro então ele deixava aqueles lixos e papel e tudo mais para poder colocar o dinheiro ali em meio àqueles papéis e assim caso ele fosse assaltado as pessoas não conseguiriam encontrar o dinheiro então essa foi a forma que ele encontrou de disfarçar aquele dinheiro e aquilo ficou assim tá beleza você não é acumulador você está dizendo aí você está me dando um motivo mas é no mínimo estranho ele teria dito que então o que aconteceu entre eles teria sido totalmente consensual e que não teve não chegou a conjunção carnal porque na verdade ela começa a convulsionar e que agora as pessoas queriam culpá-lo e perguntado para ele sobre as medidas outras medidas de medidas protetivas que outras mulheres teriam pedido contra ele ele diz que na verdade o que aconteceu foi uma vingança foi uma vingança porque ele estava levando um relacionamento com três mulheres ao mesmo tempo essas mulheres meio que uma descobriu sobre a outra e depois disso elas decidiram inventar algumas coisas conseguiram uma medida protetiva ele teria quebrado uma dessas medidas protetivas e aí teria sido preso foi quando ele participou do programa Aprenda a Tratar as Mulheres e que na verdade nada passava de vingança e que ele se arrependia muito de ter feito isso e que com a Mariana ele estaria tendo a primeira oportunidade na vida dele de ter um relacionamento saudável relacionamento saudável esse que no segundo ou terceiro encontro no máximo ele tira a vida da moça segundo o irmão Mariana não dava sinais nenhum de que estava tendo um relacionamento ele colocou como se ele estivesse na audiência ele coloca como se estivesse acontecendo um relacionamento um namoro um namoro de um mês e isso não é verdade segundo a família não era isso segundo os amigos não era isso até porque eles saberiam ela não teria problema nenhum em falar como não tinha deixado de falar outras vezes e que na verdade tudo que ela falava era que estava conhecendo esse rapaz melhor e que já tinha reclamado ele com alguns amigos que achou ele um pouco invasivo demais então provavelmente isso aí alguma coisa estava acontecendo então a gente junta toda essa situação com o exame de urina dela que apontou tal substância no sangue dela de uma forma muito ali condensada como se fosse mesmo em uma dose então a gente não sabe se aquela bebida que ela trouxe foi batizada porque depois eles encontram esse tal pó na casa dele encontram em um saco encontram diversas coisas e foi durante essa procura que eles viram essa bagunça toda então não dá pra saber com relação aos objetos brinquedos e coisas que ele disse que ela tinha obviamente eles não conseguiram encontrar outra coisa também que ele nega assim veementemente é que tem acontecido conjunção carnal e ele diz que o que está acontecendo ali é que o laudo está mal feito e que não tinha como né isso ter acontecido porque ela começou a convulsionar primeiro que assim se houve um laudo que descobriu tanta coisa acredito que se ela tivesse convulsionado talvez apontasse alguma coisa talvez não sou especialista tá mas assim acredito que teria parecido ali que ela teve algum tipo de convulsão e a promotora totalmente irritada com aquela forma dele de tratar tanto que tem uma vez que a juíza pede para que ele tenha respeito tá e aí ela vira e fala não nós só estamos falando aqui de uma pessoa que você nem chegou perto você não chegou perto intimamente foi a última pessoa e a única pessoa que esteve com ela naquele dia naqueles momentos onde poderia gerar aquele tipo de lesão e eu estou falando de uma coisa dilacerada vocês sabem do que eu estou falando né não vamos ficar repetindo aqui e assim gente continha não só seme mas sangue também então assim a coisa foi feia tá foi feia não foi uma coisa bobinha não o cara fez um troço ali bem mas bem pesado mesmo e isso gerou uma comoção gigantesca tanto antes quanto depois das audiências de instrução inclusive muitas dessas coisas dessas informações e na entrevista do Gustavo do irmão dela tá que teria contado várias coisas ali do que podia ter acontecido e muitas que ele não tem a menor ideia porque corre em segredo de justiça vamos ver o tamanho do absurdo agora porque assim durante as oitivas obviamente ele foi pronunciado né então ele vai a júri popular não tem como saber a data corre em segredo de justiça e sai uma lei chamada lei Mariana Tomás tá parece eu não sei se já tá vigente não sei mas tem ali uma lei agora chamada Mariana Tomás família decidiu correr atrás dessa lei como aconteceu a lei em Riborel né assim como também foi com a Glória Pérez eles fazem essa lei Mariana Tomás essa lei é pra que os órgãos responsáveis órgãos de polícia investigação não deixem mais certas informações informações que são que configuram um crime de uma pessoa ficar totalmente sigilosa porque senão não tem como você se defender essa moça era uma moça esperta ela poderia ter ido lá a gente fala ah meu dá pelo menos um Google procura só que você procura tudo você não encontra tá tudo em segredo de justiça então fica muito difícil então pra que isso não voltasse isso não acontecesse com outras garotas isso parasse eles começam então a lutar pra conseguir que essa lei aí seja aprovada a lei é aprovada só que por incrível que pareça o caso dela continua em segredo de justiça vocês entendem né a discrepância uma lei ser colocada também e aprovada e daí ela ser respeitada e aceita isso também é um é uma aí uma diferença grande né não dá pra a gente sabe que a lei não retroage a gente sabe que muita coisa ele não retroage não é nada que faça punir de uma forma maior ninguém mas sim dar direito para as mulheres e também para os homens direito à informação saber com quem você está lidando saber com quem você está se relacionando principalmente então mesmo depois da aprovação da lei tudo continua correndo em segredos de justiça até os dias de hoje corpo da Mariana Tomaz ele foi é todo todo o processo ali né o enterro tal o sepultamento dela foi feito em Lavras de Mangabeira então eles levam o corpo dela pra lá foi algo assim grande foi uma coisa assim com muita gente com muitos amigos familiares as pessoas da cidade a revolta foi muito grande quando eu estava pesquisando eu vi como né esse caso na época acabou mexendo ali com as pessoas só que aquilo né daqui a pouco ninguém lembra mais ainda mais quando tudo corre em segredo de justiça quase nada é fica exposto ali mas eu ainda encontrei muita coisa encontrei alguma coisa ali do delegado né do irmão mas você tem que procurar muito porque senão você não encontra e eu queria muito deixar registrado aqui muito triste tá não é minha não é minha família não é comigo mas assim é muito triste você assistir um julgamento onde você perdeu a sua filha ou você perdeu a sua irmã ou você perdeu a sua esposa seja lá quem essa mulher era na sua vida e você escutar um cara tá com tanta coisa que poderia ter alertado essa moça que era uma moça inteligente a não se envolver com esse cara que estava tudo ali em segredo de justiça e aí você vê o cara sentado lá falando coisas podemos dizer se é verdade ou se é mentira não mas ela também não pode ele tirou a vida dela então assim tudo isso é que são coisas que eu fico pensando e você escuta coisas eu vi esse cara simplesmente assim descrever cada coisa que ele fez com a menina intimamente isso é assim absurdo e você escutar isso é quase como se fosse assim qual que é então ela ela teve a convulsão tá não aconteceu mais nada primeiro que como ela poderia estar com essa quantidade tão grande né de certa substância no corpo ele não percebeu porque ele também não mencionou a relação dele né com essa questão aí de ser o tal lobo de fai a gente não tá falando de qualquer roubo a gente tá falando de um roubo de quase 4 milhões de reais então assim é uma coisa grande não se tem certeza tá você não consegue achar essa certeza em lugar nenhum então obviamente eu tô trazendo aqui tá porque não se sabe mas até mesmo nos comentários ali embaixo desses vídeos que eu mencionei aqui pra vocês tá lá falando né sobre ele que as pessoas não acreditavam e que agora sabiam que era ele então parece que não é muito segredo dentro ali desse meio de pessoas que tem aí essa prática de games e tal quem era né o tal lobo de fai e aí quando as pessoas acham a cara deles tampada no G1 dizendo que ele fez o que fez com uma menina com uma estudante de medicina de 25 anos aquilo ali tudo casou então pra muitas pessoas aquilo foi uma surpresa pras pessoas do meio não foi porque as pessoas já sabiam que ele tinha uma conduta extremamente grosseira extremamente machista era um ser humano sem empatia era um ser humano sem noção veja só nesse mesmo vídeo que eu falei pra vocês desse tal Tom ele dizia que no Instagram dele assim era um circo de horrores ele falava mal de pessoas que tinham problemas psicológicos mesmo ficavam com algum trauma ou alguma coisa ele tirava sarro falava que essa galera toda não tinha não sabia o que era problema de verdade ofendia diminuía pessoas que tinham problemas psicológicos depois ele foi uma pessoa que falou muito mas muito sobre né a picadinha aqui no braço e tirava sarro das pessoas tirava sarro de todo mundo falava dos temas mais assim mais íntimos possíveis das pessoas de forma totalmente grosseira falava sobre regiões do corpo da mulher de uma forma totalmente escrota então esse era o cara no Instagram e aí eu só me pergunto se de repente ninguém também viu esse Instagram né porque aí também já é muita coisa eu sei que se ele for de fato esse tal lobo defy coisa que uma hora né o processo sai de segredo de justiça talvez a gente saiba de fato se é ou não é não vai ser surpresa pra muita gente então assim talvez a polícia tenha sim ido até né essas raias aí só que como era um canal onde ele não mostrava o rosto caso seja ele né isso também não é uma certeza vamos colocar aqui que não é uma certeza mas assim caso seja ele como muita gente no começo pensava também caso seja hoje ele já não tem mais essa dúvida mas aí é um grupo menor é um grupo não menor de força mas menor de quantidade mesmo se tiver algum questionamento dúvida ou achar que eu tô falando alguma coisa demais não tem a fonte vou deixar aqui embaixo depois pra vocês verem o vídeo do Tom inclusive também foi um ótimo serviço que ele fez até pela época tá que ele fez ele já tava fazendo o vídeo falando sobre esse rapaz falando sobre esse golpe muito antes do que aconteceu com a Mariana tá então assim já era assim figurinha conhecida e figurinha carimbada então além de tudo sobre ele estar correndo em segredo de justiça ele estava solto o que ele não deveria estar porque não foi uma mulher nem duas nem três e o enriquecimento ilícito e os golpes que ele foi dando ao longo ali dos anos eu acho que também já dá mais ou menos um norte pra polícia e pras pessoas que olham ao redor de com quem as pessoas estão lidando mais uma vez não foi demonstrado que ele tinha nada no sangue porque ele não cedeu que ele não cedeu material e se você precisa da autorização da pessoa pra que você possa ou não e depois ele estava dizendo lá pra juíza que era pra pelo amor de Deus deixar ele provar que ele não fez nada com a Mariana deixar a defesa dele trabalhar quando na verdade ele também não facilitou muita coisa ali né então a moça perdeu a vida não tem mais coisa foi totalmente ali né exposta durante o julgamento e é uma coisa muito triste de se ver e a única coisa que a gente pode pensar nisso tudo é que sim sai uma lei aí que você então vai ter mais direitos aí mais pessoas vão ter que deixar exposto aí coisas sobre sua vida mas será que isso vai sair do papel? Será que vai ter como saber? Ou mais pessoas como o Johannes vai ter ali a sua ficha encoberta? Isso não é legal tá isso é uma coisa que não pode ficar escondida né principalmente quando envolve ali mulheres envolve coisas sérias sobre essa pessoa então muito visivelmente a família dela né e o irmão hoje você vê que só querem que isso acabe logo e que ele seja punido só que a gente sabe também como funcionam punições no Brasil são punições né que muitas vezes não faz jus a perda de uma família e nada vai fazer também jus a perda de uma família e já é uma pessoa que estava assim muito ciente do que poderia acontecer com ele já tinha agido de forma né ruim com outras mulheres que configurou crime então ele sabia muito bem que ele poderia ser preso a qualquer momento e as ações dele mostram que na verdade ele não tinha medo disso sabe e essa segurança de que você está acima de tudo eu não vou ser pego eu posso pegar e deixar de prestar serviço para pessoas que eu não vou ser pego eu vou sei lá vamos chamar só de enriquecer ilicitamente e não vou ser pego eu vou abrir três Maria da Penha e eu não vou ser pego e aí a gente também se depara com a justiça que a gente tem hoje o cara não foi pego precisou Mariana perder a vida dela para que alguma coisa fosse feita e isso eu via que a promotora enfatizava muito então assim eu dou os parabéns para a promotoria dou os parabéns para a juíza também eu assisti vários pedaços e eu vi a forma com que foi conduzida um julgamento na minha opinião exemplar onde basicamente eles deixaram ele surtar sozinho e detalhe existia um período máximo para que ele apresentasse o seu diploma universitário ou ele ia para uma cadeia normal uma cadeia comum e esse documento não foi apresentado então tudo indica que ele não é formado em nada isso também era uma mentira e parece que ele vai aguardar parece que ele vai aguardar o julgamento dele na penitenciária comum e não mais numa penitenciária um pouco mais privilegiada os advogados dele conseguiram ali meio que fazer um reforço em cima de um habeas corpus que eles teriam apresentado ao STJ mas eles teriam se negado por muito tempo estavam ali procrastinando analisar o habeas corpus dele que eram habeas corpus de soltura para que ele aguardasse o julgamento e liberdade mas parece que agora eles vão ser obrigados a tomar ciência desse habeas corpus analisar o habeas corpus e decidir se vão dar o direito dele ficar livre ou não mais informações que essas eu não consegui encontrar mais uma vez vou deixar o canal desse rapaz que é um canal de games eu não entendo de games mas eu consegui encontrar durante as pesquisas acabou sendo linkado então se vocês quiserem saber aí o que pensam as pessoas que talvez conviveram de alguma forma pelo que eu entendi esse rapaz até o entrevistou então e também essa tal imagem que eu não vou reproduzir aqui mas que ele aparece ali meio enfim alterado né num suposto vídeo que ele teria feito é só vocês irem lá e assistirem o vídeo tá bom eu vou ficando por aqui o vídeo fica por aqui coloquem aqui nos comentários o que vocês pensam sobre isso agradeço a todos que ficaram aqui comigo desejo a todos vocês uma excelente semana super beijo e até o próximo vídeo fui e até o próximo vídeo